A Advocacia-Geral da União vai recorrer da decisão judicial que anulou 13 questões do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, aplicado nos últimos dias 22 e 23 de outubro. A anulação das questões foi decidida após a denúncia de que as perguntas do exame eram idênticas às contidas em apostilas distribuídas para alunos do Colégio Crisos de Fortaleza, no Ceará. O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, entendem que a sentença de primeira instância foi desproporcional. O objetivo é evitar que os mais de 4 milhões de estudantes que fizeram a prova e aguardam os resultados sejam prejudicados.